E aí meus amores, já estou em casa gente, deixa eu falar pra vocês aqui ó, eu tô passando aqui pra agradecer aos parceiros que chegaram junto com a gente nesse projeto, né, nesse projeto de Páscoa que é realizar um pouco do sonho das crianças, ajudar essas crianças que precisam tanto, né gente, que estão espalhadas aí pelo mundo afora, precisando de amor, de carinho, de atenção, que muitas vezes os pais não tem condições de ajudar nessas criancinhas. E a gente tem anjos, né, que Deus envia anjos aqui nessa terra pra poder fazer a diferença, e eles são esses aqui, tá bom gente, a galera da Gerida Sorte, queria agradecer a vocês, a Joseca também que chegou junto quando eu falei, a Maldi Autopeças, obrigado por tudo gente, a Gilles de Promotora, viu, que é empréstimo, é papai, quem mais também, a Gisque gente, a galera que veste a gente. Quando eu falei desse projeto, a galera topou e fez com que a gente pudesse realizar esse sonho de estar transformando, nem que seja numa hora, a felicidade dessas crianças nessa Páscoa, nessa data tão importante, obrigado, viu.